. Começa agora o seu programa de variedades todos os domingos às 10 horas na TV Bandeirantes. Seu guia de compras, ofertas e classificados na web. Restaurantes, bares, móveis, automóveis, turismo, academias, decoração, moda, estética e muito mais. Papapreço.com.br Papapreço.com.br É só nesse endereço que você vai encontrar As melhores empresas com ofertas de até 90% de desconto Preço baixo a gente papapreço baixo a gente papapreço baixo a gente papapreço baixo a gente papapreço baixo a gente papapreço.com.br 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 E aqui no Norte Design você encontra a loja New Móveis Planejados Que é a loja onde eu estou, olha só que linda essa cozinha que você vai ver agora no seu vídeo E tem promoção especial pra você aqui na loja New Móveis Modulados da loja do Norte Design Você, é, você quer decorar sua casa? Você quer mobiliar toda a sua casa por apenas R$ 9.900? Aqui na loja New Móveis você pode porque aqui você encontra um projeto pronto aí pra sua casa Um projeto exclusivo por esse preço E se você quiser parcelar você pode por apenas 12 prestações de R$ 825 Você gostou aqui das soluções, das ideias, dos projetos da loja New Móveis? Então com certeza você vai adorar o projeto exclusivo que a loja tem pra você Então vem pra cá e aproveita porque todos os produtos aqui da loja são 100% MDF com garantia Então com certeza você vai sair daqui satisfeito Então vem pra cá porque hoje, domingo, a loja está aberta até as 9 da noite E eu trago pra você agora um lançamento aqui da loja Karam Design Aí pra você completar a sua sala de estar É esse sofá de 3 lugares, tem várias cores e tecidos pra você escolher Esse sofá é feito de manta de poliéster, siliconizada E tem um detalhe todo especial que são os pés cromados Isso aí facilita a limpeza embaixo do sofá, tá? E esse sofá você vai pagar apenas R$ 2.210 nele Junto com essa poltrona que eu estou sentada Gostou dessa oferta? Então vem pra cá e aproveita Porque esse sofá de 3 lugares que eu falei pra você A largura dele é 2,4 metros E você ainda pode pagar esse conjunto Olha que por sinal está lindíssimo Você pode pagar em até 10 vezes No cheque, no débito e também no cartão Então olha, esse sofá é exclusividade É lançamento aqui da loja Karam Design Então olha, só falta você conferir de pertinho esse sofá Que é magnífico Papapreço.com.br Papapreço.com.br É só nesse endereço que você vai encontrar As melhores empresas com ofertas de até 90% de desconto E se você tem uma casa ou um apartamento pequeno E precisa otimizar o espaço aí da sua casa Eu apresento pra você agora esse sofá retrátil Que também é um sofá cama Aqui da loja Complemento Olha só, esse sofá Ele tem 3 opções de cores pra você escolher E ele está na pronta entrega E esse sofá aqui, como você está vendo Na posição fixa e também na posição retrátil Ele vai se transformar agora num sofá cama Eu vou chamar o André, o vendedor aqui da loja Complemento Pra mostrar pra gente como ele vai se transformar Olha só que bacana Esse sofá retrátil, como eu falei Tem 3 cores disponíveis pra você E você vai pagar apenas R$ 1.990 nele Gostou desse preço? Pois é Ele vai ficar ainda melhor Porque esse valor você pode pagar Em até uma mais duas vezes É isso mesmo Você pode estar aí dividindo esse valor à vista pra você Olha só o tamanho desse sofá Que agora virou um sofá cama E você só vai encontrar essa exclusividade A pronta entrega na loja Complemento Papapreço.com.br Papapreço.com.br É só nesse endereço que você vai encontrar As melhores empresas com ofertas de até 90% de desconto Preço baixo a gente papa 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 Papapreço.com.br 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 O programa de hoje vai ser aqui no Norte Design O shopping de imóveis que tem mais de 40 lojas aí pra você E eu já começo a edição desse programa Aqui na loja Tendência Interiores Com essa oferta de sofá retrátil Irreclinável Então só uma olhada nesse modelo que a loja oferece pra você Ele abre até R$ 1,70 o retrátil E esse sofá mede no total R$ 2,30 o assento tem molas e o encosto e os braços do sofá são de espuma de silicone Esse sofá retrátil e reclinável aqui da loja Tendência Interiores Você vai pagar apenas 10 prestações de R$ 239 no cheque ou no cartão de crédito E se você por acaso quiser uma outra cor ou uma estampa nesse sofá Você pode estar escolhendo aqui na loja diretamente com o vendedor Aproveite que hoje é o último dia da liquidação que oferece até 50% de desconto em imóveis e decorações E garanta logo o seu sofá retrátil e reclinável aqui da loja Tendência Interiores aqui do Norte Design E se você está pensando trocar os móveis do seu quarto Eu trago agora pra você uma super dica aqui da loja R-Craft do Norte Design É esse quarto de casal completo composto de armário com três portas de correr E tem também essa cama de casal com quatro gavetas É muito espaço aí pra você acomodar, guardar a sua roupa de cama Além disso, vem os dois criados mudos pra você Esse ambiente completo aqui da loja R-Craft Você vai pagar apenas R$ 7.390 Mas se você quiser parcelar, a loja facilita Em dez vezes no débito ou no carnê E se preferir, em seis vezes no cartão A loja oferece esse quarto completo nessa tonalidade Mas você também pode estar aí escolhendo outro tom de madeira pra você Gostou desse ambiente? Então vem pra cá, aproveita hoje, domingo A loja R-Craft fica aberta até as nove da noite A loja Personalité Design está dentro do Norte Design E aqui você encontra móveis exclusivos e com qualidade E se você está procurando uma sala de jantar e pra decorar a sua casa Olha só essa opção que a loja oferece pra você nesse domingo Essa mesa de jantar com seis cadeiras mais o buffet Essa sala completa você só vai encontrar aqui na loja E olha só, atenção aos detalhes dessa mesa de jantar Tem tampo de vidro e essa mesa mede R$ 1,88 por R$ 99 As cadeiras são acolchoadas e também tem esse buffet que já já está chegando aí no vídeo pra você Ele mede apenas R$ 1,80 por 50 centímetros Essa sala de jantar completa você vai pagar apenas dez vezes de R$ 542 E se você quiser pagar, a Vista tem um desconto super especial pra você Apenas R$ 4.590 Gostou dessa opção aqui da loja Personalité Design? Então vem pra cá, aproveita, garanta o seu desconto Porque hoje é o último dia da liquidação que oferece descontos de até 50% em imóveis e decorações Só quem oferece seis anos de garantia e produtos 100% MDF Pode oferecer imóveis com qualidade Eu estou falando da loja Dalmobile aqui do Norte Design E olha só a variedade de produtos que a loja oferece pra você Enquanto você vai acompanhando um pouquinho da loja e também os produtos Como esse quarto infantil que você encontra aqui na Dalmobile do Norte Design Eu vou falando pra você das condições de pagamento A loja oferece Construcard e também aceita o BNDES pra você E tem muito mais, como eu falei, todos os produtos são 100% MDF Olha só o detalhe dessa cozinha Gostou? Então vem pra cá, aproveita Porque também a loja tem muitas outras exclusividades pra você Como esse closet que tem uma televisão de LED na porta Essa é uma exclusividade que você só vai encontrar aqui na loja do Norte Design E dá só uma olhada também em outros ambientes que a loja oferece pra você Como esse lindo quarto de solteiro aqui ao meu lado Gostou dessa opção? Então vem pra cá Porque olha, como eu falei, a loja oferece seis anos de garantia pra você E também tem uma super promoção de casa completa Com todo um preço super especial Dez prestações de R$ 1.500,00 você monta a sua casa Num projeto exclusivo, prontinho pra você E você vai pagar esse projeto, como eu te falei Com a primeira para até 120 dias E a loja também oferece pagamentos em até 36 meses Então olha, é só a Dalmobile aqui do Norte Design Que faz o melhor pra você Passe aqui na loja hoje, domingo Os funcionários estão atendendo até as 9 da noite Aproveite que hoje é o último dia da liquidação Que oferece 50% de desconto em imóveis aqui no Norte Design E venha já fazer as suas compras Aqui na loja Novara Você vai encontrar essa opção de sofá retrátil e reclinável Por um preço super especial Esse sofá retrátil e reclinável Ele mede no total 2,40m E o encosto e o assento desse sofá É com espuma de silicone Esse sofá está na pronta entrega E você vai pagar esse sofá retrátil e reclinável Em até 12 vezes, sem entrada Ou 10 vezes com a primeira para 60 dias Esse sofá retrátil e reclinável aqui da loja Novara Você encontra em várias cores e tecidos também Aproveite que hoje é o último dia da liquidação E venha logo comprar esse sofá Que está com preço super especial pra você Aqui na Ideal Interiores do Norte Design Você personaliza o seu pacote de sala de estar e de jantar Dentre as opções oferecidas pela loja Eu vou mostrar pra você agora Essa opção que vem com rec com painel Duas poltronas decorativas Além da poltrona Vem a mesa de centro Com tampo de vidro O sofá retrátil e reclinável Olha só o detalhe desse sofá Que bonito Vem a mesinha lateral E pra completar o seu pacote Essa mesa de jantar com 6 cadeiras acolchoadas E de brinde você pode levar pra casa Um lindo aparador também com tampo de vidro Todo esse ambiente que eu mostrei pra você agora De sala de estar e de jantar Você vai pagar apenas 12 prestações de R$ 799 Consulte as condições de pagamento com os vendedores aqui da loja Aproveite que hoje, domingo A Ideal Interiores está aberta até as 9 da noite E vem conferir de perto esse pacote E muitos outros que a loja oferece pra você Pegue já o seu encarte de ofertas aqui do Norte Design Que está cheio de promoções especiais E aqui na loja Meg Design Você encontra uma variedade de móveis pra decorar a sala E eu trago uma super sugestão pra você Que é essa mesa de jantar com 6 cadeiras e tampo de vidro E essa mesa tem um design todo especial Porque olha só o detalhe das cadeiras É esse detalhe entalhado Que dá aí todo um charme e elegância Para o seu móvel Essa mesa de jantar aqui da Meg Design Você encontra em outras tonalidades da madeira E também medidas Essa mesa vale a pena você vir aqui na loja hoje, domingo E conferir de perto Essa linda opção da Meg Design A loja oferece essa mesa com preço super especial E se você quiser parcelar A Meg Design oferecem até 10 vezes no cartão de crédito Cheque, carnê E a loja ainda aceita o ConstruCard É ou não é muita facilidade aí pra você comprar Essa mesa de jantar com um design todo especial Aqui da loja Meg Design Então vem pra cá e aproveita Por apenas 10 prestações de 219 Você vai decorar a sua sala Com esse home com painel Aqui da loja ATM Esse móvel mede 2 metros Tem duas tonalidades Prateleiras de vidro E aqui embaixo tem portas de correr E duas gavetas aí pra você guardar seus livros CDs, DVDs e muito mais Se você quiser pagar à vista nesse home com painel Aí tem um desconto super especial pra você Aproveite que hoje é o último dia da liquidação Que oferece até 50% de descontos em móveis E garanta já esse home com painel aqui da loja ATM Lembrando que a fabricação dos móveis aqui da ATM é própria Então vem pra cá e aproveita Porque é garantia de qualidade e satisfação pra você Aqui dentro do Norte Design Você encontra mais de 40 lojas de móveis e decorações E a SCJ Design faz parte desse grupo de lojas E eu vou trazer pra você agora um lançamento Exclusividade aqui da loja do Norte Design Que é esse sofá retrátil e reclinável Com todos os assentos retratas Esse sofá você encontra com 3 assentos Mas também 2 assentos O reclínio dele vai até 5 posições E esse sofá retrátil e reclinável tem assento com molas Esse sofá você vai pagar apenas 12 prestações De 330 reais Sem juros no cheque Com a primeira pra 30 dias E de brinde você vai levar Essas almofadas aqui Olha, para o encosto lombar Tá ok? Esse sofá retrátil e reclinável É uma exclusividade E você só vai encontrar aqui na loja SCJ Design Procure os vendedores Porque hoje, domingo A loja está aberta até as 9 da noite Além da liquidação que oferece 50% de descontos em móveis Aqui no Norte Design está acontecendo também o festival de sofá retrátil e reclinável Eu vou mostrar para você agora mais uma opção Dessa vez é aqui da loja PFE Interiores É esse sofá retrátil e reclinável Ele mede no total 2,5 metros Tem molas, percintas, pilotop no assento e espuma soft O retrátil desse sofá abre até 1,80 E são 5 posições de reclínio para você Eu não vou falar para você o valor à vista desse sofá retrátil e reclinável O preço é especial e as condições de pagamento também Você tem que vir aqui na PFE Interiores e conferir de pertinho esse sofá Porque tem outros tecidos e outras cores para você escolher Gostou desse modelo aqui? Olha, então vem para cá porque é um lançamento Exclusividade aqui da loja PFE Interiores do Norte Design A loja Finger Móveis Planejados aqui do Norte Design É a única a oferecer 8 anos de garantia em seus projetos Nesse quarto infantil, por exemplo, foi utilizado portas Xtreme Em alto brilho E tem o acabamento em acrílico Que confere mais resistência ao móvel É esse detalhe aqui, tá? E vem para cá porque tem mais detalhe Como o painel Curves Que é esse design todo exclusivo aí para você E logo abaixo você encontra essas gavetas Com corrediças, quadro, invisível, tá? E desse lado aqui, onde eu estou É a bicama Uma exclusividade da loja Finger Planejados Que também tem o painel Curve Que é esse detalhe aqui que você pode estar conferindo aí Gostou desse ambiente? Então, olha, vem para cá e aproveita Porque você só vai encontrar aqui na loja Finger Planejados do Norte Design Aproveite que hoje, domingo Os vendedores estão de plantão Aguardando a sua visita Até as 9 da noite E eu trago para você agora Mais uma opção de pacote Para você estar decorando A sua sala de estar Dessa vez é da loja Art Design Aqui do Norte Design E olha só, essa oferta Composta por home Com 2,20m Você pode estar trocando a tonalidade desse móvel Assim como a da mesinha de centro E o sofá retrátil e reclinável Você também pode estar trocando aí o tecido, tá? Assim como das duas poltronas decorativas Para acompanhar essa sala de estar Vai também a mesinha lateral Que você pode estar trocando Também a tonalidade da madeira Todo esse ambiente que eu mostrei para você Vai pagar apenas 12 prestações de R$ 599 Se você quiser parcelar Tem negócio para você aqui na Art Design É só você consultar as condições de pagamento Com os vendedores Aproveite que hoje é o último dia da liquidação Que oferece descontos em móveis e decorações E faça já um ótimo negócio Aqui com os vendedores E garanta essa sala de estar completinha Aí para a sua casa Eu vou mostrar para você agora Um lançamento aqui da loja Papitos do Norte Design Que é essa mesa de jantar com 4 cadeiras baú Por que esse nome? Eu vou mostrar para você agora O segredo está nas cadeiras Olha só, eu vou fechar essa cadeira aqui Olha só a praticidade Vou abrir essa aqui para você ver também Viu que bacana? É uma mesa compacta Não ocupa aí o seu espaço Na sua sala de jantar E essa mesa aqui mede 1,8 por 1,8 E você pode estar trocando A cor do tecido da cadeira Como também do vidro da mesa E o restante aqui da mesa Você pode estar trocando a tonalidade da madeira também Essa mesa de jantar com 4 cadeiras baú Que é lançamento exclusividade aqui da loja Papitos Você vai pagar apenas 10 prestações de R$ 289,00 Gostou desse modelo? Tenho certeza que sim E vai ficar ótimo aí na sua casa Então olha, vem para cá Aproveita porque hoje, domingo A loja está aberta até as 9 da noite Você já imaginou ter um sofá na cor laranja Aí na sua sala de estar? Pois é, essa cor é tendência E você vai encontrar aqui na loja Carol Design Aproveite o primeiro grande feirão da loja E compre esse sofá retrátil e reclinável Com a cor da moda Por apenas 10 prestações de R$ 199,00 Se você quiser pagar a vista nesse sofá Aproveite a liquidação que hoje é o último dia E pague apenas R$ 1.790,00 nele Esse sofá retrátil irreclinável Ele mede 2,30 metros no total E o retrátil dele abre até R$ 1,80 Gostou dessa opção? Então olha, vem para cá Porque a Carol Design tem esse modelo Aguardando por você Mas a loja também tem outros sofás A fabricação é própria E esse sofá que eu acabei de apresentar para você Você também encontra em outras cores e tecidos E o que você está esperando Que ainda não pegou o seu encarte de ofertas Aqui do Norte Design Aproveite porque está cheio de promoções esta semana E aqui na Patrícia Design Eu vou mostrar para você agora Mais uma opção de sofá retrátil e reclinável Olha só esse modelo O tecido dele muito bonito Nessa cor cinza Mas você também encontra outros tecidos e cores também Combinado? Esse sofá retrátil e reclinável Ele mede 2,5 metros O assento dele tem pilotope Que é isso aqui, olha Para deixar o seu sofá muito confortável E também esse sofá retrátil dele Abre até R$ 1,80 Gostou desse modelo? Então vem para cá Porque é só aqui na Patrícia Design Que você encontra esse modelo É um lançamento É exclusividade aqui da loja O preço à vista é especial Tem desconto especial para você E se você quiser parcelar Aí você tem que consultar as condições aqui Com os vendedores da loja Combinado? Aproveite que hoje é o último dia da nossa liquidação E compre o seu sofá retrátil e reclinável E renove já a sua sala de estar Ainda dá tempo de você decorar a sua casa Pagando bem pouquinho Com a liquidação que termina hoje Aqui no Norte Design Aproveite a liquidação que oferece até 50% de desconto E compre logo a sua mesa de jantar Com oito cadeiras aqui da loja Santa Terezinha Detalhe para a cadeira Que tem essas pedrinhas brilhantes Um charme que vai ficar aí na sua casa Essa mesa de jantar com oito cadeiras E tampo de vidro Ela mede 1,50 por 1,50 E esse tampo de vidro giratório É opcional aí pra você Essa mesa de jantar com oito cadeiras Como você pode estar vendo Você encontra também em outras medidas E você vai pagar apenas 10 prestações De R$ 460,00 no cheque nessa mesa Lembrando que hoje é o último dia da liquidação Que oferece desconto pra você Então você vai pagar apenas R$ 4.200,00 Nessa mesa aqui também pode ser feito no cheque E esse valor à vista você pode ainda parcelar em até 3 vezes Vem pra cá, aqui na Santa Terezinha A fabricação é própria E com certeza você vai sair satisfeito com essa mesa de jantar Com oito cadeiras Aqui dentro do Norte Design você encontra a loja Romanza Planejados Com projetos super criativos aí pra você E pra você que deseja decorar o seu quarto Eu trago uma ideia bem bacana que os projetistas aqui da loja fizeram É esse closet com vidro reflecta que vai aí refletir a sua imagem E claro, você pode estar alterando a configuração desse closet Da melhor forma possível aí pra você E você vai se sentir um astro de cinema nesse closet aqui Porque olha, tem uma penteadeira como se fosse um camarim Gostou dessa ideia aqui da loja? Então tem muito mais pra você Porque o cabideiro é de LED É a última geração aí pra você Tem vários nichos pra você guardar roupa de cama Sapato e muito mais Desse lado aqui tem essas divisórias pra você guardar as suas joias E também as sapateiras pra você tá colocando aí todos os seus sapatos Acabou aquele problema de espaço dentro do seu rompeiro Porque com certeza você vai querer esse closet aqui da loja Romanza Planejados Tudo isso que você viu é 100% MDF E você pode estar pagando no ConstruCard Se você quiser pagar esse projeto aqui e todos os outros que a loja oferece à vista Aí você também vai ganhar um desconto super especial E você ainda pode parcelar em até 3 vezes esse valor à vista Gostou dessa facilidade aqui da loja Romanza? Então vem pra cá aproveita porque com certeza você vai se sentir um artista de cinema Dentro desse closet e claro com essa penteadeira aqui E eu trago pra você agora um lançamento em exclusividade aqui da loja Siena Design do Norte Design É esse sofá retrátil irreclinável no tecido suede prata Este sofá está à pronta entrega e ele mede no total 2,70m O retrátil deste sofá abre até 1,80m Ele tem molas, bonel no assento, espuma densidade de 28, persintas italianas que é a melhor do mercado Esse sofá também tem 5 posições de reclínio E claro você encontra em outros tecidos também Como eu falei esse sofá ele está na pronta entrega E você vai pagar apenas 10 prestações sem juros Nesse sofá retrátil irreclinável aqui da loja Siena Design Então vem pra cá aproveita porque olha Esta oferta é um lançamento, está imperdível E com certeza sua sala vai ficar ainda mais bonita com esse modelo Combinado? O programa Rede Design na TV está chegando ao fim Espero que você tenha gostado das ofertas que foram anunciadas ao longo do programa E se por acaso você perdeu alguma promoção que foi anunciada no programa de hoje Não tem problema É só você assistir ao longo da semana o nosso programa lá no Youtube Aproveite e curte também a nossa página no Facebook, tá? Semana que vem as ofertas serão lá do Carioca Design Então até o próximo programa Papapreço.com.br Papapreço.com.br É só nesse endereço que você vai encontrar As melhores empresas com ofertas de até 90% de desconto Preço baixo, a gente papa 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 Papapreço.com.br 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 Chegou o Papapreço Seu guia de compras, ofertas e classificados na web Restaurantes, bares, móveis, automóveis, turismo, academias, decoração, moda, estética e muito mais Por hoje é só No próximo domingo estaremos às 10 horas da manhã Mas o programa continua no nosso site papapreço.com.br